Gente, e aqui do lado, mas do lado mesmo do aquário, fica o Museu da Coca-Cola. Sabe que a Coca-Cola surgiu aqui, né? Em Atlanta. Então, nesse museu, a gente já veio uma vez. Tem todas as garrafas da época que começou a Coca-Cola. A história é contada assim desde que começou até os nossos dias. Então, a gente vai tentar entrar ainda. O horário de visitação é das 10 da manhã até as 7 da noite, mas a última entrada é 5 da tarde, tá? E custa, eu falei 18, mas é 20 dólares que custa. E pra quem comprou o City Pass, pode entrar na faixa, porque o City Pass já inclui essa atração, tá? Vamos tentar entrar lá e mostrar pra vocês como é que é lá por dentro. Olha aqui, gente. Aqui é o lugar onde eles guardam o segredo da Coca-Cola, ó. É nesse cofre, gigante, olha o tamanho da parede do cofre, que eles guardam o segredo da Coca-Cola. Vamos ver se a gente descobre o segredo. Ó. A fórmula mágica. Pode ser a verdade, gente? Coca-Cola começou como sendo um remédio, tá? Era o xarope, originalmente. Olha, que legal esse vidro. Ele vai embaçando, ó. Então, esse lado aqui representa como é que era o início. No tempo que era que eles estavam começando a fazer a fórmula. Embalagem. Esse foi um dos fundadores. Olha essa foto que legal, ó. Esse aqui foi um dos primeiros lugares onde fundou a Coca-Cola. Levava-se nessa carrocinha, os galões de xarope. Mas já tinha o nome Coca-Cola, olha só. Primeiro prédio. E aí E aí O E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual será a real fórmula de Coca-Cola? Achamos o lugar onde está a fórmula secreta da Coca-Cola. Não sei se é uma brincadeira, não sei se isso é real, mas eu vi ali atrás uma foto deles guardando no cofre mesmo. Mas me disse que ninguém no mundo sabe essa receita e disse que fica aqui, dentro desse cofre, a receita original da Coca-Cola. Aqui tem algumas experiências para a gente fazer. Olha o que a galera vai fazer aí, olha só. O gosto vai se desintegrando nas borbulhas de uma Coca-Cola. Esse aqui é só o rosto e lá é de corpo inteiro. Vai lá, vai lá. Deixa eu chegar perto também, deixa eu chegar perto também. Opa! Mais de longe, mais de longe. Mais de longe. Olha lá. É. Uh! Que louco! É uma loucura esse negócio, gente! Que doidura! Olha! Tá bom, chega, 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 chega! Pois, gente, aqui, diz que a gente pode colocar a mão. Ah, mas acho que não vai poder mais fazer isso, não. Pelo menos antigamente a gente podia chegar e encostar a mão ali, ver se as nossas impressões digitais batiam com a pessoa que é responsável por abrir esse cofre. Mas hoje eles nem deixam mais, talvez por causa da pandemia, né, essa história de ficar transmitindo, não pode tocar em vários lugares, então eles devem ter fechado isso. Achamos a primeira garrafinha da Coca-Cola aqui, ó. Tá. Voltamos ao pátio principal. Ah, aqui é as táticas. É. Aqui também é parte da história. Gente, essas plaquinhas da Coca-Cola. Bora! Bora, quer ajudar a fazer a Coca-Cola. Quer ajudar a fazer a fórmula. Olha a propaganda. Agora aqui são propagandas da Coca-Cola de época. Se já é caro, uma propaganda normal. Imagina essas daqui do museu, olha. Coca-Cola é um produto que vende, gente. Onde você achar alguma coisa escrito Coca-Cola aqui nos Estados Unidos, se você renovar pra vender, dá pra vender muito caro, porque é colecionável. Todo mundo gosta de coisas com o emblema da Coca-Cola. Olha que top essas propagandas antigas com perfeito estado de conservação. Podem nem respirar perto delas, né? Porque senão... Não, é bem guardado, né? Tem jeito. Olha aqui, ó. As garrafas antigas da Coca-Cola. São garrafas originais, gente, ó. Aqui eles guardam as garrafas originais. De quando começou tudo? Olha aqui, 5 centavos. É, 5 centavos de dólar. É propaganda de época. Tudo bem conservadinho aqui no museu. Essas coisas não vão se encontrar em lugar nenhum no mundo, gente. Olha. Se um dia você estiver comprando na feira de garagem e tiver alguma coisa escrito Coca-Cola, gente, pode comprar que é muito bem vendável aqui. Bem que vai ser difícil encontrar, né? Olha o carro. Também de época, e foi recuperado. Garrafas de Coca-Cola antiga. De mais de 100 anos atrás. Olha o monte que eles têm aqui, ó. Com o rótulo de época. Coca-Cola. Ah, era diferente em vários... Estados aqui dos Estados Unidos, olha. Essa aqui, por exemplo, era do Missouri. Mississipa era essa. Minnesota distribuía essa. Iowa. Ó. Essa aqui distribuía na Carolina do Sul. Tennessee. Que legal. Então, era uma garrafa para cada lugar dos Estados Unidos. Muito top. Essas aqui foram as garrafas comemorativas da Coca-Cola ao redor do mundo. E aí, fala para mim aí, você tem alguma dessas garrafas aí que você guardou? Essas aqui é quase impossível ter, né? Imagina. Até para o museu da Coca-Cola aqui. Essas garrafas já estão mal conservadas, né? Mas é a que existe no mundo resto, acho que nem existe. Se você tem uma garrafa dessa bem conservada, olha essa. Já acenturada com o desenho próprio da Coca-Cola. Olha aqui, ó. Ela se tornou assim, esse modelo. Com esse desenho que foi 16 de novembro de 1915. As garrafas deixaram de ser assim, para poder ser assim. Foi em 1915. Vai guardando aí as datas, gente. Olha lá. Olha, eu me recordo dessas comemorativas aqui, tá? Não tenho, mas me recordo. Aqui é um tipo de joguinho, cara. Olha, propaganda é o que não falta da Coca-Cola aqui, ó. Todas em perfeitas condições. Ao redor das décadas, por que não dizer dos séculos, a Coca-Cola sempre dominou os grandes mídias da propaganda. Olha aquelas da aviação, que coisa mais linda aquela propaganda. De novo, mais produtos Coca-Cola, mais caixinha. Olha que graça essas caixinhas de época, gente. Será que não fala as datas? Mas é antiga. Mas essas máquinas de Coca-Cola, a Coca-Cola é show. Em perfeitas condições, funcionando é muito, mas muito colecionável e caro. Também uma mais bonita que a outra, olha. essa daqui não é nem tão antiga assim, mas é... Vamos para outra sala, para outra sala. que a gente já foi. Aquela gente já foi. Essa daqui já foi todas. Gente, isso aqui eu não sei explicar o que é, tá? Mas provavelmente são as máquinas de fazer Coca-Cola. Tratamento de água. Aqui também. Não sei o que que é. Mistura das substâncias. E aí, do outro lado também. É provável que tenha desativado uma das fábricas e colocado os equipamentos da fábrica aqui, olha. Aqui, olha. As garrafinhas, eles enchem, vem nessa espirola aqui, olha o desenho. Ali as garrafinhas da Coca-Cola estão ali, olha. As garrafinhas da Coca-Cola estão ali, olha. As garrafinhas da Coca-Cola estão ali, olha. Daí, enche e coloca a tampa. Olha lá que a gente coloca a tampa. E sai pronta ali, olha. É isso. Então, aqui nesse museu, a gente tem noção de tudo, de todo o processo, né? É do processo da fabricação, processo de propaganda. A gente tem noção de tudo. O laboratório. Qualidade de produto. Qualidade de qualidade. É, a questão de qualidade do produto, é. Vamos ver se o negócio presta bem com a mão. Daqui a pouco a gente vai inspecionar se o produto presta bem com a mão. Ali naqueles vídeos, mostra os produtos da Coca-Cola sendo fabricados. das esteiras, né? É, olha a velocidade, gente. Que negócio roda. Produtos Coca-Cola ao redor do mundo. Olha essas propagandas, tudo muito bem conservado também. E 1915, essa aqui. Agora sim começou a colocar data. Olha, eu gosto assim, quando tem data, olha. Canadá, 1976. Assim a gente não fica perdido. Essa aqui de 1968. 1950, olha. Acho que a mais antiga é essa, de 1950. Imagina, essa aqui, olha. Imagina, essa aqui, olha. 1938. Acho que essa é a mais antiga. Bem, nós estávamos lá na parte de baixo, olha. aqui, olha. Onde nós rodamos, cada porta que tinha a gente entrava. Agora a gente voltou aqui pra cima, onde tem mais a degustação da Coca-Cola e tem mais uns lugares que dá pra entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha o sofá da Coca-Cola. Oi, gente. Deixou um cartão aqui da tapeçaria. Mais produtos aqui de antigos de Coca-Cola. Vamos lá, vamos sentar no sofá. Bem, gente, pra quem não conhece a história do Papai Noel, a história verdadeira desse personagem aqui do Papai Noel, então a própria Coca-Cola conta. Ali naquele quadrinho do lado, ela conta que alguém chamada uma pessoa que trabalhava com publicidade pra Coca-Cola, chamada Hedson Samblau. Hedson Samblau. Ele foi contratado pra fazer com que a ideia de Santa Claus deixasse de ser aquela figura ruim, carranculta e que se tornasse um velhinho amigável pra todas as crianças. Então ele trouxe essas inspirações, essas figuras. Em 1931 surgiu isso aqui. Ninguém antes conhecia Papai Noel, ninguém antes mesmo, tá? Conhecia São Nicolau, Santa Claus, e assim por diante. Mas Papai Noel, never, nada, 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 nothing, tá? Só que, essa pessoa trouxe essa imagem e como é que ele conseguiu essa imagem? Bem, ao que várias pessoas contam, ele pegou um mendigo na rua que estava vestido um pijama vermelho dessa cor, e ele falou, olha, esse camarada aí, ele tá com as cores da Coca-Cola já, já tá pronto. Ele tava barbudo, lindoso e vestido um pijama vermelho numa das ruas de Nova York. E essa é a história que a gente ouviu dizer. E pra ele pegar essa propaganda já feita, ele tirou uma foto dele e fez animações com essa pessoa. E surgiu, então, Papai Noel em 1931, aí foi fácil associar Papai Noel a Santa Claus, um velhinho bom que traz presente, uma cara boa, agradável pra todo mundo e surgiu aí. Hoje, nem se fala de Menino Jesus, hoje é só Papai Noel em tudo quanto é Natal do Ocidente. Os países orientais não tem tanta fama, não, mas no Ocidente, Estados Unidos, Europa, Brasil, Américas inteiras, Austrália, realmente a figura é forte, é uma caricatura, assim, marcante. Não tem Natal se não tiver o bom velhinho, e é assim que surgiu a história, então. Se tudo é verdade ou não, a gente não sabe, mas pelo menos a Coca-Cola confirma que essa imagem daqui foi contratada em 1931 pra representar a Coca-Cola. de uma história fantástica, diz aí o que vocês acharam. Olha que legal, a gente vai, é, conta aí a história, como é que é, a gente vai apertando e vai sentindo os cheiros diferentes. É, aqui, ó, por exemplo, isso aí. Isso é café. Cheirinho de café. Mas tem café aqui. É, tá, café diferente. Mas tem algumas coisas que é diferente, por exemplo, isso não é café. Que isso? E o cheiro que tem? Não dá pra enxergar. Parece bauninha. É, só pra gente testar o nosso olfato aqui. Ali também tem mais, ó, onde vai testando o olfato. Gente, e aqui finaliza a Coca-Cola, a visita à Coca-Cola, tá? Aqui é bem simples, aqui você testa, você experimenta a Coca-Cola de vários lugares do mundo. Muito legal, e é dividido por continentes. Por exemplo, aqui, ó, você pode experimentar, leva e pega um copinho pra nós. Pega um pra mim também, pra gente experimentar, tá? Esse aqui, ó. Da Geórgia, América do Norte, são tudo Coca-Cola. Ó. E assim vai. Esse daqui, Estação 3, África, Honduras, Norte América. A América tá até espalhado, os países daqui, ó. E vocês podem experimentar os produtos Coca-Cola, não é só Coca-Cola. São produtos Coca-Cola de vários lugares do mundo. Esse aqui, ó, açaí. América do Norte, vamos ver. Olha, tem uns que nem esse aqui, por exemplo, olha, experimentei, não tem nada de açúcar, tá? Agora, por outro lado, tem uns que é, que nem esse aqui, é puro mel. Qual que é a experimentada? Ah, aquela da América do Norte, é boa. Mas eu queria saber onde que tá da África. Porque a da África, da outra vez que eu experimentei, era muito gostosa. Tinha um sabor bem acentuado, era mais docinha. Então, olha, curiosidade. Talvez porque na África, sei lá, tem a pobreza maior, então as da África são mais doces. Talvez tenha mais crianças. Agora, em lugares como a Ásia, os produtos são na Europa mesmo. Tem mais idosos, os produtos são menos doces. Curioso assim, entendeu? Talvez a Coca-Cola possa explicar por que, assim. Vamos experimentar alguma coisa também. E também vai mudando de nome, ó. Esses são os nomes que o produto Coca-Cola tem nesses países, ó. Honduras, América do Norte, Peru, Tanzânia, na Itália. Vamos lá pra outra. Aliás, gostou de um aqui. Vamos ver. Qual que você está experimentando? Olha, essa daqui é das Filipinas. Filipinas. E é uma mistura de laranja com melancia. É muito boa. Aperta aí pra mim, então, velho. Achei o produto do Brasil. Quate. É. É o Quate. Vamos ver, a Fanta na Grécia. E aí? É. Não gosto da Fanta, nada mais. Não, mas é que eu gosto do abogaxi. Não, é que eu gosto do abogaxi, gente. Muito bom. Essa merece mais. Essa é o Fanta. Mas quando veio a primeira vez, eu não estou errado, não. Parece que cada um desses representava um continente, ó. São cinco colunas, cada uma delas representava um continente. Agora não, agora misturou. Tudo quanto é países, tudo quanto é produtos e gostos. Tá querendo o quê? Da África? Ali tem alguma outra coisa da África, ó. Vamos ver. Maldoga. Vamos ver esse aqui da Maldoga. Aperta aí pra mim, né, por favor. Não, muita coisa. Eu quero provar o do Malawi. Nossa, doce demais. Será que é esse que eu provei? Vamos ver o do Malawi. Tá, mais ou menos. Não é tão doce, não. E assim, acho que acabou. Acabou a nossa degustação de produtos Coca-Cola. Vamos ver aquele ali, parece legal. A Tanzânia. Ah, o sky do family. Vai tá, né? Vai tá, né? A tia da Tanzânia parece água gaseificada. A moça falou pra provar isso aqui, que é muito bom. Vamos ver. Essa é a China. Nossa, meu Deus. Experimenta a China. Experimenta isso pra você ver. Só. É o que? É esse aqui, ó. Bebe, Verde. É a Itália. É a Itália. Vai, experimenta. Meu Deus do céu. Não, vai, vai, vai. Eu quero ver. Preciso experimentar. Meu Deus, é amargo. É ruim demais. Gente, vocês vão pra Itália. Não compram esse produto, gente. É ruim. Quem toma isso? Eu não sei. Vai ver esse aqui, ó. Alguém já tomou Fanta de melão? Vai ver se é bom. Pelo menos verdinho é, ó. É muito bom. Ó, um dos melhores que eu gostei. Fanta de melão. Da Tailândia. É isso aí, gente. Acabou. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que, na minha opinião, e lá pedi um da Leia... Onde é o Kiwi? Vamos lá, Kiwi. Eu também quero experimentar esse pra dar o veredito. Só um pouquinho. Ai, que delícia, né? Muito bom. Ah, mas eu ainda sou esse aqui, ó. Eu ainda sou esse aqui. Pra mim foi o de melão e esse aqui de melancia. Mas, ao meu ver, esse aqui, Royal, de melancia, é o melhor. Ai, eu gostei desse aqui, de Kiwi. Então é isso aí. Se você já veio aqui também na Coca-Cola, se você já experimentou esses produtos, teve um da sua preferência, deixe aí nos comentários. Tá bom? Bem, como toda atração americana, pra sair, você tem que passar o quê? Na loja de souvenirs. Coca-Cola Story. E olha aqui a Coca-Cola. Tem produtos fantásticos pra se comprar, pra se colecionar. Opa. aqui ou não? Não sei. Não sei. Não, não sei. Não sei o que é que é. Não sei o que é que é. Então, vai aqui. Ok, obrigado. E aí, o Nectar. E aí, o Nectar, por favor. Esses são os produtos Coca-Cola pra você comprar, pra você levar pra casa. São produtos colecionáveis, são todos muito bonitos mesmo. Olha a caixinha. Que fofo. Gostei dessa caixinha, hein? Gostei dessa caixinha, hein? Gente, todas as coisas aqui no Museu da Coca-Cola é lindo, né? Na lojinha de souvenirs. Olha lá, a Leia já tá doida por uma camiseta. Essa é bordada. Bordada? Essa é bordada. Essa aqui não é silk. É verdade. É muito top. Quanto tá essa camiseta? Então, pra essa, não é só pra uns 34 dólares. Dólares, dólares. Isso dá 170, 180 reais pros impostos. Olha, essa aqui, que é silk, já tá com 22. Olha, quase metade do preço. Mas, por favor, com a coleção bonita, marca é bonita. Essa é linda, essa é linda. Essa aqui é a bordada também, ó. Essa é a bordada de 22. É isso aí, gente. Agora, estamos encerrando a visita à Coca-Cola. O que nós mostramos, espero que tenha agradado a vocês. E pra poder encerrar essa visita, eu gostaria de contar uma breve história que aconteceu especificamente no dia 13 de abril de 1985. Nesse ano, a Coca-Cola anunciou aqui em Atlanta, pro mundo, que iria mudar a forma da Coca-Cola. era chamada a nova fórmula da Coca-Cola. Imagina o que aconteceu. Foi uma revolução no mundo inteiro. Pessoas protestando com cartaz, os fãs de carteirinha de Coca-Cola falaram, não, nós não queremos e não sei o que. Mas acontece que a Coca-Cola já tinha testado essa nova fórmula em testes às cegas e as pessoas tinham aceitado. Então, essa nova fórmula tinha tudo pra dar certo e já estava nos mercados quando ela anunciou. A Coca-Cola não sabia o que fazer, né? Aí foi mantendo essa história das duas, a nova fórmula com a outra e aos poucos foi retirando a nova fórmula e ficou com a fórmula antiga mesmo e é a mesma até hoje por mais de 100 anos. Essa história é verídica, aconteceu exatamente depois de 79 dias após ter anunciado a nova fórmula, a Coca-Cola arrancou ela do mercado e permaneceu com a antiga. Agora ninguém mais mexe nessa fórmula. Tá bom? Agradecemos a audiência de vocês, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like e indiquem para as outras pessoas no nosso canal, tá bom? Bye, bye! Tchau!